O Manchester Futebol de Juiz de Fora está na semifinal da segundona do Campeonato Mineiro. Os capivaras conquistaram a vaga depois do empate sem gols com o Santa Ritense pelo jogo de volta das quartas de final, nesse domingo, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. No primeiro jogo das quartas, o Manchester venceu o Santa Ritense por 1 a 0 aqui em Juiz de Fora. Agora, a equipe da Zona da Mata vai enfrentar o Uberaba Esporte Clube na semifinal. O capitão dos capivaras, o Rayan Ribeiro, falou sobre a classificação. Vamos assistir. É, graças a Deus a gente foi fazer uma boa partida, né? A gente fez o resultado em casa, que a gente ganhou de 1 a 0. E aqui a gente buscou a vitória, mas o empate já a gente quer classificar para a semifinal. E graças a Deus a gente foi feliz e buscou o empate e saímos para classificar. Agora é um passo de cada vez, né? É ter um primeiro jogo da semifinal. Se Deus quiser, sair com positivo, com os três pontos. E se Deus quiser, chegar até a final. Olha só, você está vendo o resultado do Manchester.